A CIDADE NO BRASIL Tem filhos? Não, não tenho. O senhor ganha até dois salários mínimos? Sim, ganho dois. Possui algum imóvel no seu nome? Não. Mantém contato com algum familiar, mesmo que seja distante? Não. Seja bem-vindo à Vila Horizonte, seu Rui. Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios têm veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olhas nos meus olhos Vê que não estou chorando Saúde Sua